Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo de super dicas aí pras donas de casa que vem enfrentando a crise aí do nosso país, né? E às vezes a gente vai até o supermercado e não consegue comprar produtos caros mas nem por isso nós vamos deixar de ser feliz, nem por isso nós vamos deixar de cuidar da nossa casinha Então hoje eu trouxe super dicas pra vocês de que o barato nem sempre sai caro E antes de começar esse vídeo eu vou pedir por favor que você deixe seu like do amor, gente o like, ele ajuda o meu canal a crescer e ajuda também você a interagir com o canal e assim o YouTube vê que você tá gostando do meu canal e toda vez que tem um vídeo novo ele manda pra você a notificação Acompanha também lá nas redes sociais, então se você gosta aqui do meu dia a dia Quer ver? Vocês vivem me pedindo o vlog do dia a dia? Lá no Stories eu sempre mostro como que tá o dia a dia aqui da nossa casinha, tá bom? E já se inscreve no canal pra que você não perca nenhum vídeo e ativa o sininho também que é ele que vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui no canal Então chega de blá 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 e vamos lá conhecer o barato que não sai caro Lembrando gente que esse vídeo não é um publi, tá? Então eu vou mostrar vários produtos que vocês vão perceber que às vezes é um pouco da mesma marca Mas não tem nada a ver, são produtos realmente que eu estou testando Que realmente eu estou gostando Então se não fosse legal, jamais eu ia trazer aqui pra vocês Jamais eu aceitaria um publi de uma coisa que eu não acredito Então esse vídeo não é um publi, não é patrocinado Então eu vou mostrar pra vocês coisas realmente que eu estou gostando Então eu vou começar a falar pra vocês de roupa, gente Nós donas de casa aí temos roupas, milhares de roupas, né? Minha família é quatro pessoas, então todo dia praticamente tem roupa pra lavar E gente, sabão em pó tá muito caro, gente, como tá caro o sabão em pó, né? Lógico, você tem que ter um produto de qualidade aí pra poder auxiliar Mas nada melhor do que você ter um produto baratinho aí que faça o mesmo efeito de um sabão em pó caro, né? E aí nas minhas andanças, nos meus testes aí de marcas baratinhas Eu descobri o sabão em pó da Dona Clara, gente Esse aqui é o de um quilo, tá? Ele é muito bom, ele tem uma consistência um pouco mais grossinha Vou mostrar pra vocês aí E assim, espasmem, gente, ele custa R$3,99 no mercado um quilo de sabão E ele é muito bom Ele não é um sabão que faz muita espuma Então se você gosta daquele sabão que faz, deixa a máquina, né? Com aquele ar de muita espuma Nesse sabão você não vai ser alcançado em relação a isso Mas ele lava muito bem a roupa Então assim, você põe lá no dispenser da máquina a quantidade ideal E você olha pra máquina e fala Nossa, não tem espuma Mas quando a roupa sai, ela sai muito bem lavada, gente Eu tô falando de camisetas de escola, sabe? Roupas assim, meias Meia branca, que a criança fica andando descalça pela casa Então vale super a pena Eu super indico, gente O preço ser igual, né? R$3,99 por um quilo de sabão Então realmente eu gostei bastante E ele rende porque ele tem essa consistência um pouquinho mais grossa Parece até como se fosse uma areinha E eu gostei bastante Então é o sabão em pó Dona Clara Ele é pra roupas brancas e coloridas Falando também de roupa, gente Eu tenho usado também bastante esse amaciante da Dona Clara Tá vendo? Porque eu falei pra vocês que não era um público Porque eu vou falar muito dessa marca E outras também Eu vou acabar repetindo Então eu tenho gostado bastante desse amaciante Esse aqui é de 2 litros Ele não é o concentrado Eu já usei o concentrado E qual a diferença que eu achei dos dois? Esse aqui eu paguei R$4,99 em 2 litros Então ele rende bastante Vocês podem ver que tá aqui quase acabando E assim, ele é um amaciante bem cheirosinho Só que ele não deixa aquele cheiro forte Nas roupas que vocês já estão acostumadas aí Com os amaciantes caros Porém, ele faz o papel de amaciar a sua roupa Então ele não deixa dever nada Em relação aos outros amaciantes Eu só acho que ele poderia melhorar um pouquinho No quesito perfume, né? Então ele tem um perfume muito bom Ele tem um cheirinho super agradável Nossa, até demais Eu sou muito chata com o cheiro Só que eu acho que na roupa Ele poderia ficar um pouquinho mais do perfume Tá? Então ele é muito bom em quesito qualidade Ele deixa a roupa macia Na hora de passar Ela tá muito boa ao toque Mas ele poderia ficar um pouquinho mais perfumado Então se você busca mais perfume na sua roupa Do que maciez Talvez ele não te atenda tanto Mas no quesito maciez, gente Toalha de banho, cobertor Nossa, eu super indico Vocês podem ver lá no meu Instagram Inclusive se você não me segue Eu vou deixar ele rolando aí na tela Que, gente Eu uso assim praticamente todo dia Todas as lavagens de roupa Eu adotei esse amaciante E o perfume faz um pouco de falta Talvez com esse toque, né? De repente eles acabam assistindo aí os vídeos Mais pessoas também acreditam na mesma opinião Que eu estou falando E eles melhoram um pouquinho na questão da fragrância Mas na qualidade a gente não fica devendo em nada E fora que o preço não é R$4,99 por 2 litros E ele é bem consistente Eu vou mostrar aí pra vocês Então não fica devendo nada pras outras marcas Último quesito em roupa, gente Eu vou falar desse Dixan IP Que é o Tira Manchas Líquido Eu não conhecia esse produto E até a minha amiga Maria me indicar Eu sempre usei aqueles mais caros, né? Que realmente são muito bons mesmo Mas eu queria uma marca que atendesse Tanto a minha necessidade Quanto ao meu bolso, né? Que é o que nós estamos falando aqui hoje Então, gente, como a roupa das crianças, as meias Essas coisas assim É o que mais tem problema aqui em casa Porque eles têm, acho que, alergia a chinelo Sabe? Deve ter algum espinho no chinelo Então eles andam muito descalços aqui em casa De meia Então, assim, esse produtinho, gente É só você jogar na mancha Deixar ali de molho um pouquinho Depois jogar na máquina pra lavar Porque eu não tenho o perfil de lavar roupa na mão, tá, gente? Se você tem, parabéns pra você Porque eu não tenho essa paciência Eu acho que eu nem sei lavar, tipo, sabe? Que nem antigamente nossas mães Eu não consigo Então, assim, pra mim é máquina E tudo que pode facilitar o meu dia Eu uso Esse aqui eu paguei R$5,90 no mercado Ele tem 450ml Mas se você for ver Ele dura bastante Porque você vai jogar um pouquinho ali na mancha Você pode também usar 100ml E dividir em 5 litros de água, né? Diluir em 5 litros de água Mas geralmente eu uso ele direto na mancha, gente Eu gosto bastante Então super indico pra vocês É um produtinho super barato E que não deixa de desejar Agora vamos falar de banheiro, gente Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho Eu não gosto muito de ficar lá esfregando o banheiro Mesmo porque eu não posso Porque eu tenho tendinite no meu pulso Então eu gostava, sabe? Aquela coisa de ficar esfregando ali o rejunte do banheiro Mas hoje, infelizmente, eu não posso Então, gente, eu aderi a esse UAU Ele é de clorativo 4 em 1 Gente, esse produto é muito bom Ele é muito bom, gente Eu ponho no banheiro lá Eu jogo Deixo o banheiro de molho E quando eu vou lavar Às vezes eu nem passo Nem uma buchinha, nem nada Eu passo logo a vassoura Sabe aquelas vassouras O nome que eu conheço é vassoura de Piaçava Eu não sei Aquelas marronzinhas Eu passo, gente Tira todo o limo Lá do rejunte do banheiro Eu passo na pia, né? Do banheiro que é branca Dentro do vaso Gente, eu lavo tudo com isso E uso muito também No chão da cozinha Porque vocês sabem que o meu piso da cozinha Ele é branco Então, gente Isso aqui é vida E é muito barato Se eu não me engano É menos de 3 reais no mercado É porque eu compro um kitzinho Que vem 3 Vem esse Vem o outro Que eu vou mostrar pra vocês Que é o de cozinha E vem o outro multiuso Por 8,50 Na promoção do mercado Então vale muito a pena Gente, cada centavo Esse aqui tá novinho Porque ontem eu acabei de usar O outro que eu tinha Então eu uso no banheiro Eu uso na cozinha Eu fiz faxina No último vídeo aí Por dentro dos armários Eu também passei dentro do armário Pra tirar toda a sujeirinha Tirar tudo que ali, né O cloro ele ajuda muito Então assim É muito bom, gente E é melhor do que cloro puro mesmo E fica tudo muito limpinho Brilhando o chão da cozinha Fica aquele cheirinho gostoso Não fica aquele cheiro forte de cloro Embora seja um produto de cloro Mas limpa muito bem Eu super indico pra vocês então Esse UAU É cloro ativo Falando de banheiro também, gente Outro produtinho da Dona Clara É esse produtinho aqui De você colocar no banheiro São um... É como se fosse um gel adesivo Sabe aqueles que você compra Com aplicador grande Que é super caro Tem um mercado que chega a ser a 20 reais Lógico Vem várias aplicações Esse aqui é uma única aplicação Eu pago 2 reais e 50 no mercado Essa fragrância é de pinho Gente, isso aqui deixa um cheiro no banheiro Que vocês não tem noção Sabe quando você abre o vaso sanitário Assim, sobe aquele cheirinho gostoso Esses dias eu tinha esquecido Que eu tinha colocado Eu abri o vaso Subiu aquele cheirinho Eu falei, nossa, que cheiro bom E aí eu lembrei que era ele Então ele vem assim na caixinha Eu pago apenas 2,50 nele E dura quase um mês, gente No vaso É muito legal Ele já vem com o aplicadorzinho Você tira a tampinha aqui E aplica lá no vaso Pressionando aqui atrás Gente, é muito legal Vem bastante quantidade E dura aí quase um mês Lá no seu vaso Depende da quantidade de descargas Que você dá E vale super a pena Também é da Dona Clara São produtos aí Que estão chegando no mercado Arrebentando em qualidade E em bom preço Então eu super indico pra vocês Falando um pouquinho aí De banheiro Um pouquinho de chão Gente, nada melhor Do que um desinfetante Eu vou falar pra vocês também Um desse da Dona Clara Ele é de lavanda Gente, eu amo esse desinfetante Vocês sabem que eu tenho Bichinhos em casa E vira e mexe o cookie Ele dá uma aprontadinha Faz um xixizinho fora do lugar E assim, eu me incomodo muito De chegar alguém na minha casa E ter aquele cheirinho desejado De animais dentro de casa Então gente, nesse desinfetante De verdade Eu encontrei a solução Esse de lavanda especial Tem três que eu gosto Mas esse de lavanda É um da minha vida Ele tem um cheiro Sabe aquele cheiro gostoso De limpeza Que você entra na casa da pessoa E você se sente bem Com aquele cheirinho gostoso Eu fui na casa da minha mãe E disse A senhorinha tava limpando lá E eu falei Nossa, mas que cheiro é esse? Eu quero saber Eu quero saber Porque eu sou viciada Em produtos de limpeza E ela falou Mas é esse aqui Eu falei Nossa, então esse eu conheço Porque foi eu que indiquei Pra minha mãe E gente, eu super indico Eu paguei R$2,60 nele E ele vem em um litro, gente É muito prático Sabe aquelas limpezinhas Assim do dia a dia Que você joga assim no chão Passa um sequito Tá ótimo Deixa a casa cheirosinha Então eu super indico Ou também depois Que você lavou o banheiro Tá todo limpinho Você quer deixar aquele cheirinho gostosinho Joga um pouquinho dentro do vaso Joga um pouquinho nos ralos Gente, fica muito cheiroso E eu super indico pra vocês Esse desinfetante da Dona Clara Agora vamos falar de cozinha Gente, eu tenho indicação desse produto Gente, é maravilhoso Eu já falei pra vocês várias vezes Lá no Instagram Que eu tô apaixonada por esse produto Eu prezo muito por produtos De limpeza desengordurante Pra parte da cozinha Porque vocês sabem Que o meu cooktop Ele é direto no armário Então eu não posso me dar o luxo De ficar deixando a gordura Enfiltrar ali Porque aí depois fica pior pra limpar E acaba ficando aquela bagaceira, né Então, gente Eu descobri esse Uau Cozinha Que inclusive vem naquele kit Que eu falei pra vocês Mas ele é super baratinho Ele é menos de R$3 Dependendo do mercado Que você for comprar Gente, esse produto é mágico Ele é grosso, sabe Eu gosto de limpar as superfícies De cima dos meus armários Com uma buchinha Então se você joga ele ali Passa uma buchinha Gente, ele tira toda a gordura Que tem ali Eu arrisco dizer Não sei se vocês vão concordar comigo Que ele chega a ser melhor Do que aqueles produtos caros Que a gente paga de R$15, R$18 no mercado Coisas que eu também gosto, tá, gente Eu não tô aqui pra falar mal De produto caro, não É hipocrisia Sabe, eu dizer que não vale a pena Sim, os produtos caros Em sua grande maioria São muito bons Mas nesse momento Que nós estamos vivendo de crise Que a gente vai no mercado E tem que dividir lá Às vezes R$100 Pra comprar um pouquinho de comida Um pouquinho de produto de limpeza Um pouquinho de besteirinha Então assim, a gente tem que aí Utimizar mais o nosso dinheirinho Então eu acho que esse uau Gente, cozinha Ele quebra todo o galho Que você precisa, sabe Até no chão, sabe Às vezes você vai fritar uma batata Frita um bife Cai gordura no chão Você joga assim, gente Passa uma vassourinha Nossa, não tem coisa melhor Eu super indico pra vocês E o custo dele é maravilhoso E pra finalizar Vou mostrar pra vocês Dois produtinhos Assim, que são da mesma marca Porém são fragrâncias diferentes E são multi-usos, gente Que você pode tanto usar Em superfícies dos seus móveis Ou eu uso também no chão Então também pra aquelas limpezas Assim do dia a dia Que não é dia de faxina Ou até mesmo dia de faxina Eu posso até usar Pra lavar o chão São esses multi-usos Aqui da Dona Clara Então esse aqui é de limão E esse é de laranja Gente, o cheiro disso aqui É maravilhoso Eu sou muito apegada a cheiro, sabe Eu acho que o cheiro Uma casa cheirosa Além dela estar Uma casa organizada e cheirosa Faz toda a diferença Então quando o seu marco Chega a noite Que aquela casa tá cheirosinha Faz toda a diferença Então eu uso muito Esses multi-usos da Dona Clara Eu paguei também Menos de R$3,00 R$2,80 R$2,90 Se eu não me engano Ou menos que isso Então assim Toda vez que eu tenho Eu vejo lá em promoção No mercado Tem um mercado aqui perto de casa Que eles estão estourando Com esses produtos baratinhos Então eu não perco o tempo Eu faço estoque mesmo Porque são produtos Que estão me ajudando muito Aqui no cuidado da minha casa Então tá valendo super a pena Então eu digo pra vocês Existem vários fragrances Mas como eu gosto de coisas Mais cítricas Eu optei pelo limão Pela laranja E eu achei que valeu a pena Então eu super indico pra vocês Então meus amores Esses foram os produtinhos Aí dos baratos Que não saem caro Que eu gostaria de indicar Lembrando que são marcas Super populares Que vocês encontram Em mercadinhos Eu compro mesmo Um mercadinho Perto da minha casa Um mercado super simples Então assim Se dá o direito de testar De repente você tá testando Aí um caro Que você gosta bastante Dê a chance aí também Você pode gostar Ou pode não gostar Mas pelo menos teste Eu me apaixonei Gente De verdade Eu comecei a testar E tem assim Eu tenho me aberto Muitas novas possibilidades No mercado Porque assim Eu sempre prego Isso aqui pra vocês Eu não posso deixar De ser feliz Por aquilo que eu não tenho Então se eu for lá no mercado E tiver pouco dinheiro E tiver produtos baratinhos Pra testar Com certeza eu vou testar E se eu gostar Com certeza eu vou trazer Aqui pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece Daquele like do amor Deixa aquele like Que eu vou ficar muito Muito feliz Se inscreva aqui no canal Pra você não perder Mais nenhum vídeo E acompanha também Lá nas redes sociais Que é lá que eu posto Tudo que tá acontecendo por aqui Tá bom? Fiquem com Deus Meus amores E até a próxima Tchau, tchau